De volta com o Caixa de Música, a gente está aqui no Parque do Caracol. Você que quer saber mais sobre o turismo da cidade, canelaturismo.com.br, acesse, você vai saber sobre todos os parques, o que cada um tem, tem muitas trilhas. A gente está aqui, onde começa a trilha para chegar no limite da cascata, são mais de 700 degraus, tem que ter muita vontade mesmo de ir. E eu imagino que em outras estações também seja uma boa pedida, porque a natureza está até mais bonita, está mais colorida. Continuamos aqui com o Leonardo Gonçalves, Minha Fortaleza. Quero te louvar Quero te adorar Das profundezas clamo a ti Escuta, ó Senhor, a minha voz Aceita A minha oferta em gratidão E vem com teu Espírito inundar Minha vida Minha vida E se eu passar Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Minha fortaleza Minha fortaleza É o meu Senhor Que ele esteja De majestade O pastor É o meu Salvador Aleluia Aleluia Que ele esteja Que ele esteja Que ele esteja De majestade O pastor É o meu Salvador Aleluia Que ele esteja Que ele esteja Quero te louvar Quero te adorar Com minha vida E minha voz Com tudo o que tenho E o que sou Contemplar O meu desejo De servir Que vem com teu Espírito Inundar Minha vida Cria em mim Um coração Que é dedicado a ti E vou declarar E vou declarar Minha fortaleza Minha fortaleza É Minha fortaleza É De majestade De majestade Poder Que ele esteja Que ele esteja Que ele esteja Que ele esteja Aleluia O pastor Que ele esteja Que ele esteja O pastor O pastor De Israel Eu sempre que ele esteja Que ele esteja Que ele esteja Minha Fortaleza é Leonardo Gonçalves, a gente segue o programa com o Grupo Mensagem Lógica. O que seria da lua sem as estrelas? O que seria das mesmas sem o céu? O que seria da noite se não houvesse o dia pra definir como tal? Então seria ter as horas se tivesse um só dia, um dia eterno? Que o violão, o que seria sem as cordas? E a canção, o que seria sem as notas? O que seria do poema se não houvessem as palavras para o eternizar? Quem não seriam as palavras se elas não fossem necessárias para se comunicar? O que seria da casa sem as paredes? O que seria do quadro sem o seu pintor? O que seria do homem e tudo que ele obteve sem o seu Criador? Que por amar a criatura que condenado tal estava o seu Filho Teu? O que seria do avião e tudo que ele obteve sem as coisas? O que seria da minha vida? O que seria da minha vida? O que seria da minha vida? O que seria do deserto sem você? Amém, meu Deus.